Aqui é balsa maranhão, viu? Olha aí, ó Em breve temos milho com força aí de novo, só pra fazer um milho aí Tô indo carregar Olha o milho aí Tô indo fazer o carregamento De milho, mas aqui um dia já tem milho novo Tô indo carregar aí Os famosos xicletos da galinha, como a gente fala Beleza? Estrada de lixão É só ouro Choveu Mas tá dando pra passar aqui na rodovia Valeu Tchau, tchau Olha aí a água Já vou passar devagar a hora Tchau 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 Tchau